Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora, ou Uma Curadora, Uma Hora. Se por acaso esse for o primeiro vídeo que você esteja assistindo nesse canal, só para explicar um pouco, se trata de uma série de entrevistas e conversas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, diferentes práticas curatoriais e diferentes gerações também. Então, enfim, no vídeo de hoje a gente tem aqui um curador do outro lado da tela. Queria agradecer, antes de qualquer coisa, a presença dele aqui. Queria pedir para ele se apresentar para a gente, por favor, manter essa tradição dos próprios curadores se apresentarem. Bom, Rafa, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra, é um prazer, é a chance e sorte de estar aqui conversando contigo nesse projeto super bacana. Bom, eu sou Francisco Dalcol, eu moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sou atual diretor e curador do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Margues, sou professor também do curso de especialização em práticas curatoriais do Instituto de Artes da URGS, tenho mestrado e doutorado em artes visuais, histórias e críticas, minhas áreas de interesse são, sobretudo, crítica de arte, estudos curatoriais, expositivos, histórias das exposições. Sou membro da Associação Internacional dos Críticos de Arte, da Associação Brasileira, também da BCAA, da ANPAP, também da Associação Nacional dos Pesquisadores em Artes Plásticas, onde eu integro o Comitê de Curiadoria, no qual já gostei de aproveitar para convidar os demais pesquisadores na área de curadoria a entusiasmar vocês a participar desse comitê, que a gente quer fazer um trabalho bem bacana no momento da ANPAP. Bem, acho que de forma sucinta é isso, eu tenho formação em comunicação, sou jornalista, venho da área de comunicação e acho que isso é importante de pontuar que é onde inicia a minha trajetória no campo da cultura e também a partir de onde eu vou passar a estabelecer uma entrada mais efetiva no campo das artes visuais. Acho que é isso, Rafa, para não ficar aqui dizendo currículo, né? Mas é isso, assim, é desse lugar que eu venho, desse lugar que eu falo. Francisco, antes de qualquer coisa, obrigado pelo interesse, pelo tempo, por estar aqui nessa conversa. Eu queria chamar a atenção para um dado que você falou aí já e que eu vinha conversando com outras pessoas que eu entrevistei. Quando você mandou o seu currículo para mim recentemente, né? Quando você vai, digamos assim, falar sobre a sua prática, tem lá dizendo muito isso que você falou, né? Pensador, crítico, historiador da arte, curador, professor, jornalista e editor. E aí me chamou muito a atenção esse fato de você estar trabalhando como curador, como diretor, curador do Margues e de você, de nenhuma forma, deixar lateralmente o fato de você ser alguém que veio da comunicação, que é jornalista também. E acho isso muito bacana, na verdade. E daí, para começar, então, eu queria te perguntar um pouco como que foi a sua entrada no jornalismo e como que foi a sua entrada no jornalismo cultural, especificamente, né? Que eu imagino, estou chutando, deve ter sido por aí que você se interessou pelas artes visuais. Não sei também, como várias pessoas de Porto Alegre sempre me contam, se tem alguma relação também com a Bienal do Mercosul, né? Se você ia na Bienal do Mercosul desde criança, enfim. Como é que foi essa sua entrada no jornalismo e essa entrada nas artes visuais? Bom, a minha relação com o jornalismo, ela se dá justamente pelo interesse meu, pela área cultural, né? Eu entro no curso de comunicação já com um desejo, uma pegada de trabalhar com jornalismo cultural, ou seja, eu já tinha uma visão de uma área de especialidade na qual eu gostaria de trabalhar. Isso se vincula, claro, à nossa trajetória, né? A gente, hoje, consigo perceber isso, né? De uma maneira mais consciente. Tem a ver com algumas experiências minhas com a área de música, de cinema, né? No primeiro momento. Também com um trabalho que eu desenvolvi em audiovisual, trabalhando numa TV comunitária também no interior do Rio Grande do Sul. Nessa época eu era mais um videomaker, vamos dizer assim. Mas também já fazia fanzines, né? Me envolvia com essa parte de editoração, de publicação. E quando eu entro no curso de comunicação é essa minha pegada, minha batida, né? Trabalhar nessa área cultural. E quando eu estou fazendo a graduação, ainda bem recente no curso, né? Eu tenho uma oportunidade de trabalhar num jornal, né? Acho que eu vou fazer um parênteses. Eu nasci em Bento Gonçalves, no interior do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. E fui estudar em Santa Maria, que é uma cidade no centro do estado do Rio Grande do Sul, onde tem uma universidade federal. Uma universidade federal de Santa Maria, que foi a primeira universidade federal no interior do Brasil, né? Não sendo numa capital. Então, eu fui morar lá. Eu tenho parentes lá, né? Mas eu fui porque eu passei no vestibular. Na faculdade, eu sou convidado a trabalhar numa experiência de um jornal que estava sendo criado do zero naquela cidade. E logo, na entrevista que eu faço para a seleção, para entrar nesse jornal, já me destacam para trabalhar no segundo caderno, que é onde eu sempre trabalhei no jornalismo, né? Os cadernos de cultura, segundo caderno, né? Que a gente chama. E ali, já entrando, assim, para falar de cultura jovem, cultura universitária, vida noturna, música, cinema, essa visão mais generalista mesmo, né? Que é o jornalismo cultural, né? Você entra dessa maneira, assim, né? E com o tempo, Rafael, com o passar da experiência do trabalho, eu fui desenvolvendo algumas áreas de maior interesse, vontade e curiosidade. E é por meio do jornalismo cultural que se dá a minha aproximação, no primeiro momento, com o campo das artes visuais, né? Sobretudo naquela circunstância em que você tem que entrevistar artistas, né? Fazer matérias sobre isso, fazer reportagens de exposições, né? Enfim, e esse assunto, né? As artes visuais acabam ficando muito comigo dentro do jornal. E ali eu começo. Isso é muito importante, porque não é só fazer as matérias, né? É estabelecer uma relação com os artistas, né? Hoje eu peço contato com o artista, essa oportunidade de estar experienciando junto ao artista os seus processos, o seu pensamento, né? Isso foi muito importante para o bichinho da arte me morder, vamos dizer assim, né? E é aí que se estabelece o meu grande interesse, nessa relação no trabalho junto aos artistas, né? Um trabalho de escuta, de interlocução, mas ainda como jornalista, né? Tendo, né, tornar, digamos assim, esse conteúdo sobre artes visuais, tornar ele algo acessível dentro de uma linguagem mais generalista dentro de jornais, né? Porque eu não estou trabalhando numa revista especializada nesse momento em arte, né? Mas para um público generalista. Então é nesse sentido, Rafa, começa, assim, essa brincadeira, assim. E isso é importante também, nesse sentido, pontuar que isso se dá também pelo texto, né? Ou seja, nessa necessidade, nessa vontade, né? De transformar ou de colocar em palavras, vamos dizer assim, uma experiência sensível, né? Uma experiência que se dá junto a um trabalho de arte, colocar em palavras, redigir isso em forma textual. Que para mim era uma obrigação, era uma exigência, ou seja, eu estava fazendo um trabalho, né, de escrita, né? E com o tempo, isso vai acabar, né, precipitando em mim uma vontade de encontrar uma oportunidade de adensar a experiência que eu estou tendo com a arte mesmo através da escrita, né? E é isso, né, não sei se eu vou estar acelerando o papo nosso aqui, mas é isso que vai me fazer, por exemplo, e procurar a academia para fazer um mestrado na área de artes visuais. que, né, naquele momento, na minha cabeça, poxa, um jornalista fazer mestrado em artes visuais, né? De onde e tal? E aí eu fui muito entusiasmado naquele período, né, ainda vivendo em Santa Maria, num mestrado que tinha sido criado muito recentemente na Universidade Federal, né? Em artes visuais, história, teria crítica, na mesma orientação do programa de pós-gradação do Instituto de Artes da URGS, né, aqui de Porto Alegre. E isso foi muito bacana, a minha entrada no mestrado, porque eu tive a chance de ter como professores, professores que davam aula, como o mestrado estava sendo iniciado, o corpo docente ainda não estava composto, né? Então, ali também comecei a estabelecer uma série de relações, de afetos, né, com pessoas que são muito importantes para mim até hoje e que são aqui, tipo, em Porto Alegre. E, de certa maneira, tem um papel fundamental ali nessa minha passagem, assim, né, da imprensa para o mundo acadêmico, para a produção acadêmica, que é algo do qual ainda não me desvinculei, mesmo depois de ter feito doutorado e hoje estar trabalhando no museu. Agora, deixa eu te fazer duas perguntas. Primeiro, porque, assim, há uma certa tradição, digamos assim, no Brasil, não é incomum, melhor dizendo, que muitas pessoas que entram no ramo da curadoria tenham estudado comunicação social, jornalismo, em algum momento da vida, né? Enfim, várias pessoas que eu entrevistei já começaram de jornalismo, Fernanda Lopes aqui no Rio, Daniela Nami, e daí foram entrando na curadoria. Precisa, duas perguntas sobre isso, então. Primeiro, teve alguma entrevista ou matéria especificamente que você fez sobre artes visuais que você sente que foi, tipo, um estalo, tipo assim, uau, esse contato com esse artista, se a pessoa realmente foi um diferencial. E a segunda pergunta é se em algum momento você sentiu que sofreu alguma espécie de preconceito por ser do jornalismo, entendeu? Se alguém olhou, enfim... Não precisa citar nomes, mas em algum momento você sentiu, assim, que era visto de uma maneira, assim, ah, ela é jornalista, ele não fez artes visuais. Porque a Daniela Nami, na entrevista dela, ela fala um pouco sobre isso. Como que ela sentia que havia um tom do tipo, ah, ela não é uma historiadora da arte como nós, digamos assim, ela é pessoa do Globo, do jornal. Então, queria saber se você sentiu isso de alguma maneira no começo da sua trajetória. Bom, eu acho que eu não tenho, Rafa, essa singularidade de um grande caso, né, transformador, assim. Eu acho que foi mais o ambiente onde eu estava inserido e de estar muito vinculado antes de artes visuais, né, que estava em graduação. Então, assim, essa chance de estar perto de artistas e que, digamos assim, não são nomes, assim, grandes nomes, mas eram pessoas que estavam em formação, também acho que é mais nesse ambiente que se estabelece, né, essa minha relação. E eu acho que um dado importante, para mim, é essa... é uma certa hesitação com um não saber, né, a percepção de que eu precisava ir atrás de algo que eu não tinha, né. Então, nesse sentido, tudo isso são disparos, assim, são pulsões, assim, né, motivadoras que me fazem ir buscar esse algo mais, que no primeiro momento é um estudo diletante, ou seja, eu estudar por conta, né, comprar livros, começar a estudar em casa e tal, e no segundo momento, de uma maneira mais formal, entrando numa pós-graduação de artes visuais. Como eu fui muito incentivado pelas pessoas com as quais eu conversei a entrar no mestrado, eu não sentia esse tipo de preconceito, assim, eu sentia mais no jornal, né, quando eu era só jornalista, vamos dizer assim, só jornalista, adoro, quando você não está na academia, quando você não tem, você não faz parte, você não é um agente desse campo, né, então, lá no jornalismo, sim, porque daí, colocavamos, o cara nem estudou a arte, né, e fica falando essas coisas dos nossos trabalhos nas páginas do jornal, né, então, dava, podia dar margem para isso, assim, então, não senti dessa maneira, né, porque eu entrei, eu entrei no mestrado quando eu ainda estava fazendo jornalismo, e eu entro no doutorado também, né, trabalhando em redação, que foi uma loucura na minha vida, teve um momento ali no doutorado, depois a gente pode falar, que eu tive que, não deu, sabe, chegou num, a conta não fechava, sabe, eu tinha que tomar uma decisão, né, mas eu não senti isso, e também eu tinha, de uma certa maneira, algumas referências, alguns exemplos, de jornalistas, que já haviam feito esse caminho antes de mim, né, e um deles é o Eduardo Veras, que foi jornalista durante muitos anos no jornal Zero Hora, onde eu fui trabalhar depois, e ele era o crítico de arte do jornal, então, quando eu vou entrar na Zero Hora depois, eu vou ocupar, de certa maneira, esse lugar que já tinha sido dele, antes da Angélica de Moraes, que também, né, é uma jornalista e crítica curadora, então, tinha esse background, esse passado, a própria Paula Ramos, que é uma, hoje, né, professora, já há muitos anos, mas que também, na época, trabalhava, era editora da revista Plauso, aqui no Rio Grande do Sul, que era uma revista muito importante, e fazia crítica de arte, reportagens, entrevistas em artes visuais, e também vinha do jornalismo, e esse pessoal já estava no pós-graduação em artes visuais, então, já tinha, já tinha alguns, alguns exemplos anteriores, que até foram muito importantes para me dar algum tipo de convicção, tipo, opa, para aí, mas esse pessoal fez esse caminho. Conta um pouquinho, então, sobre o seu mestrado, assim, porque você fez o mestrado sobre a Fundação Iberê Camargo, e sobre a ideia de geopolítica a partir dali, e eu acho, tem uma coisa no seu mestrado, pelo menos que eu pude ver, que me parece que ele conecta com tudo que você fez depois, de certa maneira, especialmente com a sua presença, agora, no Margues, né, porque é um mestrado, em história das instituições, em história das exposições, em história das coleções também, como que é, de certa maneira, acho que tem até um capítulo no seu mestrado que se fala sobre isso, né, uma instituição que ela mexe muito com uma certa memória social do Rio Grande do Sul, né, entende? Não é a Fundação Hélio Oiticica em Porto Alegre, é a Fundação Iberê Camargo, né, assim, então, tem esse peso, e aí, nesse momento do mestrado, você estava já escrevendo no Zero Hora, né, então, como é que foi, pra você, enfim, como é que foi a experiência do mestrado, e como que foi também essa mudança pra Porto Alegre, digamos assim, né, assim, estar no Zero Hora, como é que foi tudo isso? Sim, bom, primeiro, obrigado por ler as páginas da dissertação, alguém leu esse trabalho, agora eu sei, né, não lê tudo, você estava fazendo essa dúvida, né, é um trabalho, não lê tudo, não lê tudo, não, tudo bem, mas eu agradeço o olhar, o olhar atencioso, é, bem, a dissertação, eu ainda olho pra ela hoje como um terreno, assim, um ovediço, onde várias coisas se desdobraram, inclusive, o que eu vim a fazer, eu faço hoje, né, tu falaste da Bienal, a gente tem no final dos anos 90, a Mercosul, né, primeira edição de 97, ela mais ou menos é criada junto com a Fundação Iberê Camargo, antes do prédio, alguns anos depois, a gente tem o Santander Cultural, como uma grande instituição, atuando, né, com grandes projetos aqui em Porto Alegre, e toda essa minha experiência, né, também, assim, enquanto jornalista, assim, e mesmo antes de morar em Porto Alegre, se dá por também ser uma espécie de um público, ou depois um público especializado, desse momento que Porto Alegre entra num outro patamar, de instituições, de profissionalização do campo, exposições que vêm de fora, curadores que vêm de fora, começa a se criar uma rede, né, assim, de movimentação, assim, né, desses agentes, que resulta no incremento da programação de artes visuais na cidade e no Estado, né, isso repercute muito em mim, então, quando eu vou estudar a Fundação Iberê Camargo, ela é uma desculpa, vamos dizer assim, um estudo de caso, para tentar compreender como é que uma instituição que faz um grande investimento, assim, de inscrição pública, de posicionamento, mas uma instituição periférica, regional, né, como é que ela se insere num campo artístico mais amplo, né, com agentes nacionais, internacionais, né, a partir do seu programa de exposições, do seu programa curatorial, né, entendendo também o valor daquele prédio, afinal, né, é convidado um grande arquiteto, né, para fazer o prédio da Fundação Iberê aqui em Porto Alegre, que é o Álvaro Cisa Vieira, que já havia feito Serralves, né, em Portugal, né, então eu sou um fruto também disso, sim, a Bienal no Mercosul foi muito importante para a minha geração, né, assim, de ver coisas que a gente nunca teria chance de ver aqui, porque são, né, obras, artistas que não constam os nossos acertos, enfim, a Bienal teve essa potência, e essas outras instituições também, Rafa, então, é uma questão nova que se coloca aqui no campo, como compreender essa atividade curatorial que está rolando aqui em Porto Alegre, né, e que não rolava dessa maneira em anos anteriores, né, o que é isso, né, como é que se coloca dentro de um projeto de institucionalização de um artista, né, por exemplo, no caso de uma fundação voltada a um artista moderno, né, que foi objeto de um grande trabalho de legitimação, de afirmação simbólica, vamos dizer assim, do empresariado, da comunidade, e eu queria entender muito isso, também porque o estudo vai mostrando, né, havia muitas relações, assim, atravessamentos entre os próprios profissionais que atuavam na Fundação Iberê Camargo e na Fundação Bienal do Mercosul, né, e aí começam, de uma certa maneira também, a almejar uma inserção num circuito mais internacional, assim, com vida de curadores não só do Eixo Rio-São Paulo, mas também de outros países, estrangeiros, e que traziam, né, digamos assim, as suas reputações, né, para dentro da instituição, ajudando também a instituição a se destacar nesse circuito artístico, né, a gente deve lembrar que foi um grande investimento, né, foi num momento em que o Brasil também estava no, estava no, o Gil estava no Ministério da Cultura, enfim, era um outro Brasil naquele momento, né, e era tudo muito auspicioso naquela circunstância, então, a minha curiosidade era compreender, né, como é que uma instituição, como eu já falei, periférica, se posicionava nesse circuito artístico a partir, né, do seu programa expositivo curatorial. Você faz esse mestrado, termina em 2013, e aí você segue escrevendo no Zero Hora, e aí logo na sequência, 2014, você começa o doutorado, como você falou aí agora, durante o doutorado, chegou uma hora que você tinha que escolher um pouco, né, que você não conseguia dar conta de tudo também, mas eu queria te perguntar uma outra coisa que é paralela ao doutorado, antes de falar sobre doutorado, que é sobre essa sua relação entre uma escrita jornalística, digamos assim, e uma escrita como crítico de arte. Porque eu acho que isso é bacana, a sua trajetória, tem a menção honrada que você recebe nesse prêmio da Associação Internacional de Críticos de Arte 2016, sobre o texto que você faz sobre a Bienal do Mercosul, não, do Mercosul, a Bienal de São Paulo, em certeza viva, que o Johan Wohl se curou. Depois, olhando a sua trajetória, realmente é isso, você começa, se eu entendi corretamente, não só a escrever sobre exposições, você escreve sobre a Documenta, depois você organiza uma edição em 2018 sobre a outra Bienal de São Paulo, você escreve sobre o Mário Pedrosa no Reina Sofia, por exemplo, mas você começa pouco a pouco a escrever sobre artistas, né, começa pouco a pouco a fazer textos, por exemplo, enfim, tanto apresentações em conferências, quanto textos que me parecem mais soltos, né, de Arrume Pote Taruc sobre a Marina Camargo, um livro que a Michelle Sommel organiza que se faz uma entrevista com o Cadu, com a arte aqui do Rio de Janeiro, enfim, a lista é longa nesse sentido. Eu queria só te perguntar, porque pelos textos que eu encontrei seus, você parece às vezes também interessado em uma reflexão sobre uma certa teoria da crítica de arte, né, então assim, eu queria entender um pouco como que foi pra você isso, assim, quais seriam, entre aspas, os limites entre, né, um texto jornalístico, informativo e um texto crítico, e como que foi pra você fazer essa passagem, né, porque eu sei também que, claro, que aí quando você faz essa passagem, tanto os artistas vão ter um outro olhar sobre você, quanto outros agentes institucionais, quanto os colegas jornalistas também, né, então como é que foi nessa transição, digamos assim? Pra mim foi muito natural, assim, né, então, como eu estava comentando, no primeiro momento, trabalhando como repórter de artes visuais, acho que é, vamos colocar nesses termos, né, que é fazendo entrevistas com artistas, reportagens, né, um texto mais jornalístico mesmo de reportagem, né, e em algum momento esse texto vai ganhando tonalidade crítica, né, e claro, também tem a ver com a própria afirmação, né, do espaço que eu tenho no jornal, ou seja, da credibilidade, né, e eu vou começando a cavocar dentro dos veículos, assim, espaço para textos mais críticos, que são os textos de resenha, né, que a gente vai dizer assim, mais opinativos, né, fazendo apreciações críticas sobre eventos, sobre exposições, né, então isso acontece ainda dentro da redação, né, então quando eu venho pra, me mudo de, de Santa Maria Porto Alegre, eu venho pra trabalhar no jornal Zero Hora, como já havia comentado, um convite que eu recebo, um convite que leva em conta o fato de eu já ser um setorista de artes visuais, né, então eu recebo um convite pra ser essa figura dentro do segundo caderno da Zero Hora, eu já fazia mestrado, né, então eu já tava bem familiarizado, assim, com a área, com as especificidades, e aí no próprio jornal começa a acontecer isso, né, quando eu vejo, eu já tô fazendo a reportagem, mas também a crítica, sabe, que, e também nesse trabalho, né, assim, me envolvendo muito com os artistas, ficando até amigo de alguns, né, a gente vai criando essas afetividades, né, essas relações, assim, e então isso vai indo nessa direção, de uma maneira, a meu ver, muito natural, um algo paralelo que começa também a me inquietar é o lugar da crítica de arte, na contemporaneidade, né, e aí começo a estudar a crítica de arte, isso se torna um interesse pra mim, que é uma pulsão, vamos dizer assim, que ficou tanto quanto reprimida na dissertação, né, que o estudo acabou ganhando uma orientação e uma direção, assim, no qual eu não pude desenvolver esse interesse, que depois eu vou desenvolver na tese, mas, assim, começo a me perguntar, tá, e onde está a crítica de arte hoje, né, a gente lê, pesquisando, né, a crítica de arte, os jornais impressos, né, foram sempre esse espaço privilegiado, né, de manifestação e circulação de discurso crítico, os jornais, né, a nossa história da crítica no Brasil, ela se faz, né, por meio mais dos jornais do que de publicações ou de livros, de contêndios, né, e começa essa inquietação, ou seja, e o que que, e também, assim, um grande questionamento sobre o que recai sobre jornalismo cultural, que é a agenda, né, e o jornalismo cultural está muito refém da agenda, do circuito, então, assim, que tipo de matéria entrevista eu fazia? de alguém que está abrindo uma exposição em algum lugar, né, então, era sempre assim, eu estava sempre fazendo uma matéria sobre algo, sobre um conteúdo em artes visuais que já tinha um enquadramento institucional, né, já estava nessa moldura, né, circunscrito a isso, já tinha esses agenciamentos, e aí eu começo a me dar conta que mais do que falar do artista, eu estou falando da exposição, em alguns casos, até mais do curador, né, o statement curatorial é o assunto da exposição, e essas coisas começam a me interrogar, né, ou seja, o que é isso, sabe, né, a pauta, ela tem um contingenciamento que é dessa agenda, né, e isso começa a assinar uma série de questões, assim, é muito difícil você proponer numa redação algo que está fora da pauta, vamos dizer assim, né, você tem que estar falando sempre do que a galeria está abrindo, do que o museu está abrindo, do que a instituição está abrindo, afinal, isso faz parte dessa agenda, isso tudo começa a me inquietar, né, de interrogar, opa, mas cadê a crítica, quais são as possibilidades, né, dos modos de, dos modos e lugares da crítica de arte, né, para onde essa crítica se deslocou, né, foi para a academia, foi só para a academia, onde está isso? na tese, ou seja, a curadoria de exposição seria o novo lugar de crítica, né, e aí eu vou discutir isso de uma maneira menos simplista na tese, né, mas essas questões todas vão, vão, vão me embebendo, assim, né, paralelamente, né, vou trabalhando junto com os artistas e aí, nessa naturalidade que eu vinha falando, Rafa, é um pouco assim, daqui a pouco alguém te convida a escrever um texto, né, assim, ah, daqui a pouco, ah, te convida para fazer uma entrevista mesmo, para te mediar um debate, né, e quando você vê, você já está dentro, eu quando me dei conta eu já estava dentro, assim, foi muito natural, assim, a coisa acontecer, né, até um belo dia em que eu recebo um convite para fazer uma curadoria, né, e isso não estava nos planos, não era uma meta minha, algo que eu perseguia, pelo contrário, era algo até que eu não procurava, né, eu estava muito bem nesse lugar onde eu estava, assim, né, porque isso também muda muito a relação do crítico, vamos dizer assim, com os artistas, né, então, no jornal, assim, eu tentava sempre ter um, é um mito, né, mas enfim, uma isenção, distanciamento, né, poder falar o que eu quero, a gente sabe que não é assim, né, mas eu trabalhava por os veículos, né, eu trabalhava pelos cadernos, então você começa a estabelecer um outro tipo de relação, de vínculo, de atividade quando eu começo atuar mais junto aos artistas, né, e quando eu faço minha primeira curadoria, que é em 2015, ou seja, eu tenho uma trajetória de prática curatorial relativamente recente, embora eu já venha pensando, pesquisando, estudando isso há mais, né, meio mais tempo, assim, rola uma dúvida, será que eu quero estar nesse lugar, né, e eu até hoje, Rafa, vou ser muito franco, eu tenho dificuldade de me dizer, eu sou curador, assim, sabe, pra mim é uma coisa, assim, eu sei que eu sou, porque tudo que eu tenho feito nos últimos tempos, sim, sou, mas a curadoria, ela chegou como uma extensão, desdobramento dessas, todas essas outras coisas, e quando eu recebi esse primeiro convite, foi de uma galeria de arte aqui de Porto Alegre, pra pensar uma exposição individual de um artista, eu fiquei super em dúvida, super hesitante, né, e também achando, poxa, se eu, será que eu não vou ultrapassar um certo sinal, né, dentro da ideia, né, de ser jornalista, estar numa redação, fazer a crítica, né, eu tô passando pro lado de lá, mas existe lado de lá e lado de cá, né, então também comecei a relativizar muitas coisas, bom, enfim, aceitei fazer, pelo desafio, certamente, né, ou seja, era mais um passo ser dado, e a partir dali, as coisas continuaram acontecendo de uma maneira muito natural, assim, né, talvez até com uma sorte, assim, Rafa, de fazer projetos que eu tava afim sempre de fazer, sabe, sendo muito seletivo também no tipo de projeto que eu me envolvia, sabendo muito bem com quem eu queria trabalhar e não, sabe, tentando, também que eu acho que é importante isso em curadoria, é assim, você saber quem é a sua turma, com quem você anda, com quem, né, o tipo de produção que você tem mais familiaridade, o que aquilo, né, tem mais a ver com você, porque também não dá pra ser esse curador total, assim, né, e vem muito dessas relações de trabalho, no primeiro momento, com os artistas que vão se transformando em relações de afeto, assim, né, então é um pouco nesse sentido, né, eu posso falar de alguns artistas, assim, que eu fui trabalhando, eu começo trabalhando com, fazendo algumas exposições individuais, né, e pra mim, a exposição individual ainda tem uma série de exigências, até hoje, assim, e eu fico sempre pensando, assim, Rafa, que a curadoria de exposição individual é sempre achar o lugar da curadoria, às vezes a gente nem acha até o final, assim, né, porque tem artistas e artistas, né, tem artistas que têm uma concepção muito clara e muito definida de como apresenta o trabalho, de como, né, ele tem que estar exposto, instalado, de outra parte, vai ter artistas que vão te convidar justamente pra fazer essa parte, né, tipo, eu não quero me envolver com a exposição, eu quero que você dê um olhar sobre o meu trabalho, então criei duas, dois extremos aqui, mais como figuras, assim, mais pra pensar, assim, então, eram muito disso, e nessas experiências, né, a crítica de arte se pronunciava pra mim, porque eu, né, essa fundamentação de que a crítica de arte, ela parte desse contato com os artistas, dessa proximidade com as obras, dessa experiência, né, que eu acho que é aí que a gente pode encontrar alguma verdade, vamos dizer assim, né, e mesmo a sinceridade, assim, então, pra mim, trabalhar com crítica era estar junto aos artistas, os seus processos criativos, as suas condutas criadoras, né, e em determinado momento isso se coloca como uma interrogação, tipo, como é que eu passo de um texto, né, pra concepção de exposição, né, e também foi muito natural, porque, né, trabalhar com artistas, e que esse é o primeiro movimento que eu faço de curadoria também, é trabalhar com artistas atuantes, né, acho que isso é um dado importante também, eu não começo trabalhando com curadoria de acervo dentro de museu, embora hoje eu faça isso, né, eu acho que é importante dizer, porque isso, a meu ver, tem muita relação com o próprio desenvolvimento do campo da curadoria no Brasil, conforme eu tento pensar na minha tese, ou seja, a meu ver, grande parte, né, da formação dessa curadoria no Brasil se dá por via da crítica de arte, e não por via dos museus, dos conservadores, das coleções, dos acervos, né, são os caminhos que a gente pode apontar, então, isso tem a ver com a minha trajetória, eu acho que de muitos outros curadores e curadoras, né, que estão hoje, né, e aí eu fico um bom tempo trabalhando nesse modelo de exposições individuais, né, que, por que que eu fazia essas curadorias? Porque eu estava aprofundado no trabalho daquele artista, eu estava desenvolvendo um acompanhamento crítico, também, isso, de certa maneira, se constitui para mim também como um desdobramento do trabalho, né, essa ideia de um acompanhamento crítico, tem muitos curadores e curadoras, né, já fazem, não só de hoje, mas já há algum tempo, né, e que as exposições, as curadorias fossem resultado desse trabalho, né, de preferência envolvendo catálogos, né, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, justamente para a minha trajetória, né, como editor, uma coisa que eu não comentei, que no segundo caderno da Zero Hora, durante o tempo que eu permaneci ali, além de começar a ter uma inscrição, né, como crítico, vamos dizer assim, eu me tornei editor do caderno também, e aí a minha vida ficou tomada, assim, né, eu não tinha mais tempo para nada, mas eu era editor do caderno, né, por uma circunstância que houve uma mudança de equipe, eu me tornei editor, então essa parte de edição, de editoração, faz muito parte do meu trabalho, do que eu faço, né, então também comecei a ser, a desenvolver projetos com vistas a publicações, né, que eu sempre, eu sempre gosto de pensar os projetos como plataformas, né, discursivas, que não se encerram só na exposição, isso vai ter muito a ver com o que a gente está tentando fazer no Marcos hoje, né, então um pouco nesse sentido, Rafa, eu olhando hoje, assim, eu não, digamos que eu não tinha muita ambição, assim, ai, tá num lugar pra ser o curador, as coisas foram meio acontecendo, e calhou que hoje eu estou no Marcos, e é meio louco ainda pensar nisso, né, eu estou super feliz, assim, mas as coisas foram indo, assim, num time super adequado, ao meu ver, assim, sem afobação, sem correria, assim, e tendo tempo de pensar e fazer decisões também, né. É, porque eu tenho a impressão também que a nossa geração, assim, de curadores no Brasil, eu falo de geração, assim, não de idade necessariamente, mas de quando começamos a atuar, uns com crítica, uns com curadoria, etc. Tem um lado bacana, mas também é super complicado, que é um certo atropelamento, né, de repente as coisas acontecem muito rápido, de repente as coisas, sei lá, se puxa um freio de mão e acontece de maneira muito mais lenta, acho que depende muito de em qual região do Brasil você está, depende muito também do seu círculo, depende de várias coisas, mas é interessante ouvir isso. Já que você comentou sobre isso, sobre essa relação da crítica para a curadoria, você quer contar um pouco sobre essa primeira exposição que você fez, que era uma exposição na Mamute, do Antônio Augusto Bueno, uma exposição que chama Antes Era Só o Vão, e se você quiser comentar um pouco também, porque foi bonito ouvir agora você falar da dificuldade, porque se eu entendi certo, a Mamute te convidou para você convidar um artista. Então, não foi isso? Então você teve que pensar quem que você ia convidar, se eu entendi, foi isso, né? Não, não foi. Nesse caso, houve a sugestão de eu fazer um trabalho com o Antônio, e aí foi super bacana, porque nem eu, nem a galeria, nem o artista sabíamos como isso ia rolar, sabe? Como ia ocorrer. porque, assim, a gente, às vezes, a gente tem algumas experiências, a gente sabe, assim, que às vezes a curadoria é chamada de curadoria, mas a rigor é um texto crítico que a pessoa fez, um texto de apresentação, e eu não sei muito bem onde está a curadoria nesses casos, né? E quando me convidaram, eu disse, ó, isso foi colocado, para mim era uma questão importante, o que é curadoria para essa exposição? É um convite para escrever um texto? Que essas coisas eu já fazia, né? Ou é um convite para pensar uma exposição com o artista? Não, um convite para pensar uma exposição com o artista. Bom, então, a gente vai estabelecer uma metodologia de trabalho, né? Eu vou fazer um acompanhamento crítico desse artista por um tempo, né? E a exposição vai ser vai ser desdobramento desse encontro, né? Meu, o trabalho dele e dele com uma voz olhando o trabalho dele, né? E a coisa foi colocada dessa maneira. Eu senti a necessidade disso estar muito claro para eu saber qual era a curadoria adequada, né? Ainda mais para curadorias de galeria, né? Que elas, às vezes, elas têm um... Elas já têm uma conformação, elas já têm um endereçamento, né? Para o que serve e tal. Só que essa galeria Mamute é uma galeria que, sobretudo naquele período, ela tinha um caráter bastante aberto, interdisciplinar, muito ligado à academia. Então, tinha muitos professores de graduação e pós-gradação desenvolvendo projetos dentro da galeria. Então, ela não era uma galeria, digamos assim, tradicional, só voltada para o comércio. Ela estava muito interessada em criar um ponto de encontro, né? Até trabalhando um pouco como centro cultural, assim, sabe? Não só como galeria. E aquilo me interessou bastante. Então, foi dessa maneira que a gente desenvolveu essa exposição, né? Então, era uma exposição, por exemplo, acho que algo que é importante também quando você vai fazer uma galeria, né? O que você está trabalhando? No caso dessa exposição, não eram obras já realizadas. A ideia era que o artista desenvolvesse novos trabalhos para essa exposição. Então, para mim, não tinha outro jeito disso acontecer, a não ser estabelecendo uma metodia de trabalho de acompanhamento crítico, né? De ter a chance de acompanhar as premissas dos trabalhos, a fundamentação do artista, a própria realização dos trabalhos, os desdobramentos, o andamento dos trabalhos. Então, era um trabalho de ateliê. Eu visitava o artista semanalmente no ateliê dele, né? Para me abastecer de tudo isso e criar uma interlocução que também rebateu no trabalho dele e o trabalho dele rebatendo na minha reflexão sobre o trabalho dele. Uma coisa bem orgânica e circular, assim, que envolve, vou falar uma palavra que eu já falei muito aqui, mas envolve afetividade, afetos, né? É da ordem do afeto também. Então, isso também era um dado novo para mim, que a curadoria me colocou, me deixou mais livre para estabelecer essa rede de afetos, porque às vezes no jornal você tem que ficar, né? um pouco mais de um... Fala de um outro lugar, né? Porque, né? Essa coisa toda que eu estava comentando, a pretensa e isenção, Distanciamento, né? Porque daqui a pouco você vai... Você não pode estar com o rabo preso para falar alguma coisa que seja necessário falar e você sabe, né? Que eu já tive situações aqui em Portrae que eu tive que fazer a crítica de coisas que não... De eventos e coisas que foram... Não tão legais e que é o que eu estava num dever, né? Enquanto jornalista, naquele lugar onde eu estava, de ter um posicionamento em relação a esses assuntos e não ser omisso, né? É claro que quando eu saio do veículo de comunicação e passo a atuar mais com esse crítico curador, assim, a coisa fica mais leve, vamos dizer assim. Fica sem essa exigência. Claro que a exigência crítica permanece, né, Rafa? O que muda, né? Você estando num lugar e passando a outro lugar, né? Então, isso é diferente, né? Você passar desse lugar do veículo de comunicação para um outro lugar, que é esse lugar do crítico curador independente, né? E eu acho que aí, a partir daí, as coisas se colocaram de uma outra maneira e ficaram até mais suaves, vamos dizer assim, né? Porque eu não tinha as exigências, os compromissos, né? E você tem estando num jornal, num veículo, né? Com todas as suas características, né? É, porque no veículo, você, de certa maneira, você representa o veículo, né? Então, acho que tem esse peso e essa cobrança muito grande. Você não é o Francisco escrevendo, mas você é o Zero Hora, né? Então, enfim. É. Queria te perguntar, já que você começou a tocar nesse assunto, antes de a gente falar da tese, acho que não tem problema a gente comentar de outras exposições que você fez, porque eu estava vendo que você trabalhou com o Chá da Luz, e você fez dois projetos com ele, né? Em 2016 e 2018. Até vi que, se não me engano, na última edição do Prêmio Assoriano, o Chá da Luz ganhou o Prêmio de Artista em Destaque, algo assim. E o André Venzon, você trabalhou com ele também? E o André atualmente é o diretor do MAK Rio Grande do Sul, não é? Acho que sim, né? É. Então, só pra você contar um pouco, assim, antes de a gente falar um pouco sobre a sua tese, porque eu acho bonito... Por exemplo, quando eu entrevistei recentemente a Juliana Gontijo, ela falou que é curadora, né? Aqui do Rio, que mora lá em Porto Seguro, em Arraial da Ajuda, dá aula na Federal do Sul da Bahia. Ela falou que nas minhas curadorias dela, a grande dificuldade era como lidar com o espaço. Porque ela cansou de escrever, cansou de pensar, mas, de repente, ela tinha uma planta abaixo, era tipo, uau, como que eu vou lidar com o espaço? Gosto, né? É, então eu queria saber, assim, sabendo dessa sua experiência, com esses três artistas tão diferentes, né? Que eles são bem diferentes nos seus interesses e tal, quais foram suas dificuldades, assim, ou quais foram suas maiores irações, digamos assim, como alguém que estava começando a fazer exposições aqui e ali. Sim, é bem bacana. Bom, o Chá da Luz foi um grande encontro, assim, é um grande amigo, né? Uma pessoa que eu tenho muito carinho. E o meu primeiro contato com ele foi quanto jornalista ainda, né? Uma situação em que eu fiz um reportagem e também fiz um texto crítico sobre o trabalho dele. Naquela época, ele estava se tornando mais conhecido aqui em Porto Alegre. O Chá da Luz, para quem não sabe, é um artista visual urbano, né? Que vem da rua, da cultura de rua, né? E trabalha com um expediente, vamos dizer assim, de colar seus lambes na rua, de fazer essas intervenções, né? Trabalha de madrugada, né? Então, correndo certos tipos de risco, né? E na interlocução com ele, a gente desenvolveu uma grande amizade, assim. E ele que me convidou para desenvolver um projeto com ele, porque ele gostou muito de um texto que eu escrevi sobre o trabalho dele. E as coisas foram se desenvolvendo, assim. E no caso do Chá da Luz é muito legal, porque esse artista que, digamos assim, no melhor dos sentidos, tem essa indisciplina, essa rebeldia, né? Essa coisa que, para mim, era muito importante, assim, em certo sentido, até anárquica, contra as convenções, né? Tem um sentido crítico muito forte, combativo, né? Ele circula muito, assim, entre os fichadores também, né? Não estou falando nem do grafite, que não é a galera que ele dialoga tanto assim, embora ele conheça todo mundo, o fichador é muito conhecido. Então, trabalhar com ele foi, assim, foi um aprendizado tremendo, assim, porque era ver um artista assim, que trabalha de um modo muito... muito no feeling, assim, né? E os trabalhos dele têm uma questão muito forte, desde sempre, que é a questão da presença e da invisibilidade indígena, né? E isso parte de uma relação ancestral dele com os antepassados dele, né? Hoje ele é uma pessoa totalmente imersa na cultura indígena, né? Então, tentar perceber essa mescla, né? Muito louca que ele faz, né? No trabalho dele, que marca até hoje, da cultura visual urbana, com elementos indígenas, né? Para mim foi... me ofereceu, me abriu uma possibilidade para pensar uma produção, uma dimensão crítica de um trabalho de um artista contemporâneo e de um artista contemporâneo que tem um caminho muito peculiar, assim, né? O Chador não tem formação formal em artes, né? Ele vem da... Ele é muito... Ele é autodidata, nesse sentido, né? Isso eu não quero colocar em hierarquia quando eu falo isso, né? Pelo contrário, eu achava isso muito potente, assim, ele não está preso a convenções, né? E fazer muito no empírico as coisas, assim. E, mas, ao mesmo tempo, muito ligado aos processos gráficos, né? Porque o Chadalu começa a desenvolver o trabalho dele a partir de linguagens gráficas, né? De serigrafia, né? Entre outros, né? E equipamentos... Enfim, procedimentos que ele começa a explorar e a dominar. Mas sempre, né? Sem perder essa conexão com a rua. Então, no caso do Chadalu, a grande treta de fazer uma exposição dele, até hoje, eu acho isso, é como levar a rua para dentro de uma galeria, num espaço expositivo. Sem ser fetista, sem, sabe, sem deixar de ser ele. Eu acho que essa é a grande questão. Então, as exposições que eu trabalhei com ele, eu quebrava muito a cabeça no sentido. Porque eu, sabe, não queria dar sepsia, mas também eu não queria encenar a rua dentro da galeria, entende? É super difícil isso, né? Às vezes a gente consegue, às vezes não, depende de quem olhe, como olhe. Então, isso era o desafio para mim. Como colocar um artista de rua dentro de um espaço expositivo, né? E ele era, no nosso trabalho, no trabalho que a gente desenvolveu, ele dava muita liberdade a mim, assim, até com uma expectativa de como é que eu respondia a essa necessidade de levar o trabalho dele para dentro de uma galeria, né? Porque ele é um cara que sai colando por aí, né? Fazendo atropelo, né? Colando... Enfim, ele compõe essa urbe, né? Em uma linguagem gráfica que tem que se impor diante de outros signos visuais, né? Nessa cacofonia visual que a gente tem em uma cidade, né? E na galeria se dá de uma outra maneira. Quando você coloca um trabalho desse numa parede branca, uau, sabe? Acontece de um outro jeito. Então, o primeiro projeto que eu fiz com ele envolveu, assim, trabalhos que ele já havia desenvolvido, né? E numa outra exposição que a gente fez a aposta foi para um outro lado, assim. Foi tentar desenvolver trabalhos que já estavam de certa maneira em realização por ele, mas que a gente pudesse de certa maneira dar uma solididade no espaço expositivo para depois ganhar as ruas, né? Tentar fazer esse movimento tanto de entrada do espaço expositivo quanto de saída, né? E tentar pensar isso. O Chá da Lu foi isso, assim. Então, eu acho o Chá da Lu de lá para cá usou muitos voos. É um artista que está com uma... movimentação aí já nacional, ele já não é mais um artista de Porto Alegre, né? E tem dito para ele o quanto é importante para ele estabelecer contatos com outros curadores, né? Que possam colocar outros olhares sobre o trabalho dele, assim, né? Então, tem muito carinho pelo trabalho dele e vem acompanhando aí a trajetória dele. O André, o André Venzon, foi também um encontro, também, nesse momento em que eu estava ainda no jornalismo, mas naquela época eu já estava no doutorado e eu estava eu estava fazendo uma disciplina sobre teoria da fotografia, eu estava muito louco da teoria da fotografia, eu estava muito interessado nessa... nessa teoria mesmo, né? Dos estudos da fotografia. E o André também tem um trabalho, digamos assim, urbano, né? Que se volta ao espaço urbano e começou a me interessar muito uma série específica dele de fotografia, né? Um trabalho fotográfico que ele realiza registrando as intervenções com tapumes no espaço urbano. E quando ele me convida também para pensar uma exposição com ele, o caso dele foi um pouco diferente. Foi porque eu disse para ele assim, topo, mas eu quero que a gente faça uma exposição sobre o seu trabalho fotográfico. É isso que está me interessando no momento. Então, aquilo que eu estava falando de... Ah, eu acho que a minha contribuição para fazer uma curadoria é se for para esse lado. Se for para outro, talvez eu não esteja afim, ou não seja comigo, né? Então, também de ser um pouco seletivo no que eu posso contribuir com o artista e não assumir broncas que daqui a pouco vão estar para além de mim e eu não vou conseguir me comprometer ou mesmo me entregar. Então, com o André foi isso, assim. Foi um trabalho muito focado nessa história da fotografia. Foi bem bacana porque também foi um acompanhamento crítico, um trabalho de interlocução e nesse meio tempo ele também acabou entrando no mestrado e ele acabou desenvolvendo a pesquisa de mestrado no âmbito das séries fotográficas que ele desenvolve. Então, fico feliz de perceber que essas conversas também se desdobram não só para mim, mas para esse trabalho do artista com o curador. Falou deles dois, né? Falou mais alguém? Não, não. Eu perguntei deles dois só e como é que foi trabalhar com, enfim, quais foram os desafios que você acha que teria encontrado também, né? Como se era um curador aprendendo e experimentando. Mas você comentou um pouco, né? Acho que o Chá da Luz e a relação com a rua realmente é complexo com qualquer artista que se coloca nesse lugar, nessa relação forte com a chamada street art, como intervenção no meio da rua, direto, enfim. Agora, o que eu pensei que poderia te perguntar a partir daí, que eu acho que tem um pouco a ver, é que enquanto você estava, você saiu do meia hora e começou a experimentar mais como curador e começou a se assumir mais assim como crítico também, tudo isso, numa tomada só. Você estava também no doutorado, né? E você escreveu o doutorado da curadoria enquanto espaço da crítica. Queria que você comentasse um pouco, assim, da tese, que eu acho que era legal na medida que ela pensa esse pêndulo, né? Entre fazer curadoria e fazer crítica no Brasil. E pra pensar esse pêndulo, você pegou dois exemplos precisos, né? Que foram o Federico Moraes e a Sheila Lerner. E aí eu acho que é interessante também, agora, né? Que já entrevistei mais de dez pessoas nessa loucura dos vídeos, de perceber que alguns curadores no Brasil fizeram teses sobre curadoria, né? Por exemplo, muitos curadores se voltam pra história da arte, mas outros curadores, assim, se voltam... Bem, história da arte, filosofia, quer que seja. E muitos não vão pra academia também, mas enfim, mas alguns dos que vão vão pensar a história da curadoria ou a história das exposições. Então, só pra te perguntar, assim, além de se falar um pouquinho da tese, como é que estudar esses curadores de outras gerações informam, né? Ou te alimentam com ideias, enfim, pra coisas que você pode fazer você mesmo enquanto curador, né? É. É bem importante essa tua pergunta, Rafa, que eu penso muito sobre isso também e tenho uma ideia disso. A meu ver, se a gente for observar, é no campo dos estudos curatoriais e expositivos que a gente vem tentando pensar uma história das exposições, né? E, a meu ver, isso se coloca porque quando nós vamos nos colocar, estudar curadoria, ou mesmo estudos expositivos, né? A gente necessita de uma história que ainda não está narrada, vamos dizer assim. Então, eu acho que é por isso, nos estudos curatoriais e expositivos que a gente acaba buscando isso, justamente pra formar uma base sólida, encontrar os aportes, os antecedentes, de onde as coisas vêm, né? Porque nos estudos de história da arte a gente não vai encontrar isso. A história da arte ainda é uma disciplina que vai trabalhar o artista e a obra, e a individualidade, ou vai colocar em geração, né? Enfim, nessas tipologias, né? Que são, digamos assim, não são suficientes pra quando vamos estudar curadoria ou mesmo exposição, né? Então, isso se coloca de uma maneira, assim, a gente precisa contar essa história pra gente poder informar as nossas práticas, se abastecer delas e ter referências, né? E poder prosseguir, né? Com a pesquisa dentro desse campo. Então, eu acho que tem muito a ser feito ainda no Brasil, nessa área. Acho que é um campo que está aí cada vez mais latente, assim, pelas próprias, pela própria dinâmica do circuito, por tantos curadores, tantas instituições, mas ainda esse trabalho está sendo muito ainda setorizado e ainda é muito inicial, assim, né? Comparando outros meios, outros centros artísticos, né? Do Norte, né? Que já tem essa história, já está de uma certa maneira narrada ou colocada, né? Então, é um pouco por aí, assim, que eu vejo a coisa. Então, a tese corresponde a isso também, né? Eu fiz uma tese que parte da crítica de arte pra pensar a curadoria, mas a rigor é uma tese sobre curadoria também, sobre a formação, né? De um campo curatorial no Brasil, ou seja, eu vou me voltar lá pro passado e eu paro nos anos 80 na minha tese, vem dos anos 60, anos 80, né? Porque é uma tese, é um recorte, a gente não consegue, né? Fazer esse trabalho total ainda, né? E nem se recomenda, né? Então, depois a gente pode continuar falando de lá pra cá. Mas eu sentia necessidade disso, Rafa, de, poxa, mas onde é que esse troço começa, né? Onde é que estão esses antecedentes, esses aportes? Esquenção, né? A fundamentação vem da onde, né? Porque as coisas não surgem do nada, assim, elas têm um antes, assim. Então, é um pouco nesse caminho e nesse interesse. E acho que até por causa disso, acho, não, tenho certeza que hoje eu dou aula de história das exposições, no curso de especialização de práticas curatoriais, justamente por esses interesses, assim. Também porque não é algo amplamente difundido, né? Ou seja, também de tomar um pouco a frente e puxar esse bonde, assim, né? De começar a falar sobre essas coisas, assim. E também, Rafa, muito importante dizer, de perceber uma falta de bibliografia ainda na nossa área, né? Se a gente vai pro norte, vou falar do norte, tem uma bibliografia tremenda, repleta de estudos, de livros, sobre estudos positivos, estudos curatoriais, na história das exposições, né? Harold Zeman, né? É um cara, assim, que já tem milhares de livros, né? Já tá muito bem canonizado e tal. E aqui no Brasil, assim, por mais que a gente, muitos pesquisadores, né? Reconheçam, por exemplo, o pioneirismo de um Frederico Moraes, né? Ainda tem muito por se fazer nesse sentido, né? Eu também, até com um modo de não canonizar como se fosse, né? Tudo centralizado ali. É claro que a atuação do Frederico tem uma... Ela é muito potente nesse sentido e nos informa muito como antecedentes, né? De uma prática curatorial que viria a se desenvolver depois. Então, por exemplo, o Frederico, eu acho que penso da forma ou da maneira que ele tá fazendo ainda é num campo incipiente que tá em Constituição, né? E que eu acho que informa muito sobre os anos 60 e 70 em termos de curadoria, né? Eu acho que é bastante importante a gente olhar pra ele que tá fazendo. Um crítico que faz, né? Que pensa a curadoria como desdobramento da crítica, como extensão, pensando o próprio processo da crítica, ou questionando o caráter judicativo da crítica de arte, as limitações da crítica de arte. Uma reflexão sobre o estatuto da curadoria que leva ele a pensar a exposição e o ato criador, né? Como desdobramentos da crítica. Também, assim como o Frederico, perceber que essa reflexão acompanha os textos dela, né? Os textos dela dos anos 70 e 80 é também ela pensando a exposição e a curadoria em termos críticos, como uma extensão da crítica de arte. São muitos os textos sobre isso. Mas ali já num contexto em que a curadoria já tá se afirmando, né? A gente já tem essa figura, a gente já tem a Bienal do Walter Zanini, já ocorreu, né? A Bienal do São Paulo. Então, a figura do curador já está nomeada no Circuito Artístico Brasileiro, né? Tem que lembrar que foi ali com o Walter Zanini que o diretor da Bienal do São Paulo passa a ser o curador, né? Com nome, assim. E a Sheila radicaliza isso num pensamento de crítica expográfica, espacial, naquela da Bienal da Grande Tela, como ficou conhecida a Bienal de 85. Então, eu uso eles, Rafa, assim, eles são estudos de caso, mas eu não faço dois estudos singulares, assim. Eu uso eles como um facho de luz que me permite abordar os contextos, esses períodos, assim, e ampliar, né? É como se eles fossem fios condutores de uma discussão mais ampla e que também convoca revisões posteriores, né? Ou seja, de que maneira, né, essas atuações, esses legados são abordados e compreendidos hoje, agora, né? Do ponto de vista em que nos encontramos, né? Esse esforço de criar uma linha, né? Uma linha de tempo, uma narrativa, assim. Já que a sua tese tinha essa relação, né, curador enquanto crítico, eu queria te fazer uma pergunta, não é uma provocação, mas, enfim, mas é uma pergunta que eu acho bacana de fazer. Se você considera que todo curador é um crítico de arte e vice-versa, todo crítico de arte é um curador, ou melhor dizendo, seria pelo menos um curador em potencial ou um crítico de arte em potencial? Acho essa pergunta super boa e pertinente. Eu vou responder ela, talvez, de um outro jeito. Eu acho que nem todo crítico é curador, deve ou precisa ser curador, né? Mas, o contrário, né? Eu acho que, mesmo que o curador não seja um crítico, é difícil ele não ser, vamos dizer assim, né? Porque o curador, ele precisa ter um posicionamento crítico, né? Uma agenda, um statement, uma afirmação. Para mim, uma boa exposição precisa ter um enquadramento, um parâmetro, um critério, e isso tem uma dimensão crítica. Então, eu acho que é desejável que todo curador seja um crítico, mas não um crítico de arte estrito-senso, né? Um crítico de arte que escreve texto-jornal, mas é exigido de um curador que tenha um posicionamento crítico, uma agenda crítica, um partido, né? Uma expressão também que a gente usa, né? Sobre o preço da sua curadoria não cair numa aleatoriedade, né? Em algo que não se assenta em nada, né? Eu sempre acho que uma curadoria envolve escolhas. Se envolve escolhas, envolve exclusões. Para isso, há de ter critério. E critério a gente precisa argumentar e defender. E isso tem uma tonalidade crítica, né? Então, é isso. Eu acho que o curador tem que ter um posicionamento crítico e o trabalho do curatorial tem que ter uma dimensão crítica como uma exigência, assim, a meu ver, né? Não coloco isso como regra, né? Mas, da maneira como eu vejo, eu acho que é praticamente uma exigência, né? Porque não vejo de outra maneira, né? As exposições que não se assentam em parâmetros estabelecidos, né? Ou que não se comunicam enquanto ideia enquanto conceito, enquanto intenção, né? São exposições que caem no vazio, assim, aleatoriedade não é uma irrelevância, assim, né? A meu ver, sem criar polêmicas. Não, acho que você falou isso bem bem. Acho que uma coisa informa a outra, né? Acho que não é nada polêmico. Você falou, não. Até porque temos muitas trajetórias, né, Rafa? Hoje a gente vive um momento em que o campo curatorial, isso é bom, eu acho isso bacana e desejável. As pessoas têm muitas trajetórias diferentes, vêm de lugares diferentes, e eu acho que, às vezes, é bom as coisas saírem dos escaninhos, e eu acho que a gente ganha nesse câmbio, né? Mas também, né, não dá para não ter esse posicionamento mesmo, essa defesa de alguma ideia, de algum argumento, de uma sustentação. Com isso, eu não quero dizer, Rafa, que toda exposição tem que ter uma autoridade do curador, eu acho que também hoje, essa é uma outra questão, né? Essa autoridade do curador, acho que a gente já vive num momento em que a gente questiona seriamente, né, essa posição em que o curador foi alçado, muito embora a gente reconheça que o curador é só, talvez, a ponta mais visível de um grande iceberg, né? De agenciamentos, de relações de poder, né? Mas hoje o que a gente discute é, digamos assim, como questionar essa verticalidade dentro do processo curatorial, né? Com outras metodologias, né? Com outros exercícios curatoriais que tentem transversalizar mais o processo curatorial, né? Eu acho que essas são questões, né, que a gente vem pensando, discutindo. Eu acho que a Bienal de São Paulo, né, curada pelo Gabriel Pérez Barreiro, trouxe questões nesse sentido, e aqui eu não vou, não é o nosso assunto aqui, fazer uma apreciação crítica daquela Bienal, mas ali acho que tem questões pra gente pensar alguns gestos nesse sentido, né? E de entender que, enfim, que curadoria é também agenciamento, né? Então, e também isso, tô fugindo um pouco da tua pergunta, mas também isso me traz uma outra questão, que é pensar na possibilidade de uma atuação crítica dentro do contexto institucional, né? É possível? Como fazer isso? Quais são as táticas? Quais são os acordos? Como é que esse jogo funciona, né? Como é que você conforma algo, uma expectativa, mas ao mesmo tempo propõe algo crítico, né? Essas dosagens, isso não tem regra, isso é muito de uma fricção, que eu acho que é saudável, esse tipo de dissenção, mas eu acho que isso também recai, né? Qual é o nosso papel crítico dentro das instituições, atuando de dentro, vamos dizer assim. Eu não falo só por estar no museu, eu falo, no caso, de a gente desenvolver um projeto pra alguma instituição, dentro do circuito mesmo, né? Do sistema, né? Como é que a gente se posiciona, né? Claro que tem muito cinismo, né? Assim, o cinismo, de certa maneira, se coloca de uma maneira preponderante, assim, mas o discernimento também existe, né? E a gente vê muitos curadores, muitos projetos curatoriais que têm essa pegada, né? E eu não digo só de tocar fogo na instituição, não é isso, sabe? De criar esse... Mas, assim, como usar a instituição, né? Também, né? Não só ser usado pela instituição, é nesse sentido, assim. Não, é interessante, porque, na verdade, o que você está falando, eu acho, é uma necessidade das pessoas que exercem a função curadoria terem uma postura, mais política mesmo, né? Assim, uma postura também mais conceitual, nesse sentido, né? Eu fiquei lembrando quando você falava, por exemplo, de outros modelos. Eu lembrei do I.O., por exemplo, que essa dupla de artistas aí de Porto Alegre também faz curadoria. Lembrei, se não me engano, na Kunsthalle de Viena, que agora você tem um trio de diretorais. Então, uma crença já, não numa figura de um curador, mas uma curadoria coletiva. Claro, Gabriel Pérez Barreiro, ou o fato de que, se é Bienal, do Gabriel Pérez Barreiro, né? Ou o fato de que a próxima documenta vai ser curada pelo Juan Grupa, que é um coletivo da Indonésia, que são mais de 15 pessoas, se não me engano. Então, enfim, acho que é importante. E aí, eu entendo, sim, que acho que, na verdade, talvez fosse, é desejado, né? Ou eu desejo, tanto quanto você, que uma pessoa que exerce lugar de curador também tenha um senso crítico e uma postura crítica perante o sistema e perante o seu fazer também. Agora, já que você falou de instituição, vamos para esse final da nossa conversa, assim, digamos. Eu queria que você contasse essa sua experiência muito recente de um ano de ser diretor, curador do Margs, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Enfim, você falou ainda há pouco isso, né? Como que tudo aconteceu muito rápido, como que você começou a fazer, sei lá, curadoria em 2015 e agora você está no Margs. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, como que é essa experiência de ser, um diretor jovem na instituição. Ao mesmo tempo, das pessoas que eu entrevistei, você é a primeira pessoa que dirige uma instituição também, né? Assim, que está nesse cargo entre a curadoria e a direção. E tem um dado que eu acho que é interessante no Brasil, que eu acho que muitas vezes, e aí me chama a atenção o fato do seu cargo, como você falou antes, ser diretor, curador, que eu acho que muitas vezes se confunde um pouco o que é o lugar... Ups, meu foco saiu inteiro. O que é o lugar do diretor o que é o lugar do curador, né? Nesse sentido. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, quais são suas responsabilidades enquanto diretor também, né? Porque é lidar com o programa de exposições, sim, mas é lidar com o educativo, é lidar com a imprensa, é lidar com publicações, enfim, é lidar com muita coisa, né? Então, para a gente começar, eu queria que você contasse como é que foi esse primeiro ano. Em final de 2018, bem finalzinho de 2018, em dezembro, ali quase Natal, eu recebi um convite da secretária de Estado da Cultura aqui do Rio Grande do Sul, então recém nomeada, Beatriz Araújo, a assumir o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. E foi um convite, assim, que me deixou muito honrado, grato, mas ao mesmo tempo, uou, como assim assumir o Museu de Arte do Rio Grande do Sul? E, bom, seja como for, quando eu recebi esse convite, o que recaiu em mim foi um certo dever, assim, de compromisso, né? Ou seja, foi um chamamento e eu achei que eu tinha, né? Achei não, tive certeza que eu tinha que aceitar para tentar, enfim, fazer a minha parte, né? E não fugir desse dever, assim, porque muitas vezes a gente, quando, ou é crítico de arte, trabalha no jornal, ou mesmo como curador independente, tem sempre uma visão da instituição, ou mesmo comentários, que são quase sempre a crítica sobre a instituição, né? Ou seja, o que está acontecendo, né? E isso, às vezes, é um lugar confortável, né? De certa maneira, né? Você está fora, você aponta problemas, diz como poderia ser, né? E parece tudo muito fácil, né? Então, quando eu recebi esse convite, Rafa, era um pouco, assim, coerência entre prática e discurso, sabe? Então, eu achei que eu tinha que aceitar. Eu não podia, era um desafio, né? E aceitei. E tive a sorte de aceitar isso, ser anunciado. Tenho uma recepção muito boa, assim, até onde eu sei, no meio artístico de Porto Alegre. E eu fui muito me acolhido. Fui muito me acolhido pelos artistas. Isso, para mim, foi muito importante, assim, os artistas, né? Enfim, os artistas são o principal, né? São, para mim, mesmo estando em museu, né? Os artistas são fundamentais. E isso me deu uma certa convicção, uma certa firmeza, assim, de que eu podia tentar, né? Oferecer alguma alga ao museu, tentar revitalizar o pensamento do museu, a atuação do museu, apontar alguns caminhos, né? E aí, resolvi aceitar. Eu tinha defendido a minha tese no final de outubro, estava naquele vácuo, naquela ressaca pós-tese, que não é exagero, realmente, tese é super cansativo, né? Tudo que envolve. E estava um pouco sem rumo mesmo. Estava pensando no que eu ia fazer, né? E aí, isso também veio a calhar, porque era um novo momento para mim. Eu estou dizendo isso porque é importante dizer que eu não tinha um projeto de museu pronto, que eu entreguei, assim, e me candidatei à vaga e nem participei de uma seleção, né? Então, a coisa me pegou um pouco de surpresa, um sobressalto, mas a minha intuição dizia que eu tinha que encarar isso, né? Não tem sido fácil nem simples, é um museu público com todas as suas dificuldades e fragilidades, mas é o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, é o museu de arte mais importante aqui do Estado, que tem uma história que começa nos anos 50, ele é criado em 1954, logo depois dos mans, de Rio, São Paulo, na mesma década da Bienal de São Paulo. Então, de certa maneira, a criação do Marques se reveste nesse sentido, desse projeto civilizador, vamos dizer assim, do pós-guerra, dessa institucionalização em 1954, que importa, alguns anos depois do que acontece no Rio de Janeiro, mas está nessa esteira, né? E eu tenho um tremendo respeito por essa instituição, essa instituição teve como diretores grandes nomes, artistas, são pessoas significativas, assim, né? O criador foi o Ado Malagoli, que é um artista paulista que vem para o sul, dá aula, se insere aqui, era um sujeito avançado para o seu tempo, que entendia de museologia, de uma série de questões, enfim, tem toda uma história, o museu tem um carinho, assim, pela comunidade artística, e aí, pô, como assumi esse museu, né? Eu pensava que, além de ter coerência com a prática e com o discurso, eu precisava ter uma coerência com quem eu era, de onde eu vinha, com a minha trajetória, ou seja, de encontrar uma verdade desse jeito, e tentar oferecer ao museu o que eu poderia oferecer, né? Não me comprometer com o que eu não poderia. Então, acho que é legal falar do Marx depois de todo esse papo nosso, porque vem decorrência de tudo isso, né? Uma coisa que aconteceu também que foi muito importante na tese, né? Só pra remeter um pouquinho, é que, na tese não, no doutorado, no meio do doutorado, eu tive que tomar uma decisão limite, assim, que foi o que me fez sair da imprensa, do jornalismo, né? Onde eu tava. que, primeiro, a dificuldade de conciliar as coisas, não tava mais fechando a conta, era muito louca a vida, eu tinha que acordar quatro da manhã, cinco da manhã pra estudar de manhã, fazer os trabalhos, e depois ir trabalhar, porque eu não conseguia achar tempo pra isso em outro momento do dia, e tava uma coisa muito insana, assim, aquilo ali não podia durar, eu ia adoecer, não tava legal, né? E aí, isso foi levando por uns meses, e, paralelamente, eu recebi a oportunidade de fazer parte do doutorado fora do Brasil, no que a gente chama do doutorado, sanduíche, né? A gente chama aqui, e aí, isso acabou me oportunizando de ficar um tempo, o 2017, na Europa, eu me baseei em Lisboa, eu trabalhei na Universidade Nova de Lisboa, eu tô atravessando um pouco os assuntos, mas eu acho que é bacana pra dizer que, no momento, faltava ali, né? 2017 foi um ano super, assim, Rafa, que imagina, eu tava morando em Lisboa, tinha a Bienal de Veneza, tinha a Documentos, em Cássio, em Atenas, né? Que foi essa edição que se dividiu entre as duas Europas, vamos dizer assim, e também tinha o evento de Munster, né? Que ocorre de 10 em 10 anos, então, deu uma sincronia cronológica dos astros, que permitiu que esses três eventos acontecessem. Então, pra mim, estar na Europa foi uma oportunidade de ver tudo isso, e foi muito transformador, porque eu nunca tinha ido até então a Documenta, eu não conhecia a Documenta, mas já tinha estudado a Documenta, essa via toda a importância da Documenta para os estudos expositivos e curatoriais, né? Ou seja, a importância que a Documenta tem pra isso. E mesmo a Bienal de Veneza, né? Também, né? Que é uma experiência sui generis, assim, né? Sobretudo porque ela, embora mantenha esse modelo de convenções das Nações Unidas, vamos dizer assim, dos pavilhões, das representações nacionais, ela tem curadoria, né? Ela já há algum tempo, né? Tem um pensamento criatural que a perpassa, e também os pavilhões, né? Também tem suas curadorias, então foi muito rico. E ter ido pra Munster também foi muito incrível, sim, né? De ter a chance de ver um evento que ocorre uma vez por década, né? Bom, aí eu voltei, né? Com toda essa experiência, essa coisa, e eu tive que deixar o jornal porque eu ganhei essa bolsa e essa bolsa impedia de eu ter vínculo empregatístico, né? Então eu tive que fazer uma opção. E era uma opção única, assim, porque realmente era uma oportunidade que eu só ia ter naquele momento doutorado, não tinha como desperdiçar, e aí aquilo ali que precipitou a minha saída do jornalismo diário, cotidiano, né? Do emprego de jornalista que me deu essa... Foi por aí que eu saí, né? E daí passamos, então, 2017 na Europa, eu volto, no final de 2017, 2018, com uma tese pra fazer, né? Que aí é um outro problema, assim, e passei me enrolando muito ao longo de 2018 com a tese, assim, acho que acontece com muita gente, fazer um noencecomo, e eu fui fazer a tese mais no pescoção mesmo, naquele prazo apertado, até acho que o modelo mental que eu tenho de jornalista tá sempre trabalhando, ah, cima do prazo, não consigo fazer as coisas muito antes, assim, hoje eu já mudei um pouco, mas naquela época eu não conseguia ainda, eu tinha que ter a pressão. Bom, aí eu defendi a tese, foi muito bacana, assim, porque foi um momento, né, assim, de todas essas coisas que estavam acontecendo nos últimos anos, aí eu tava nessa ressaca, nesse rehab aí, pós-tese, e recebi esse convite, né? Então, quando eu assumo o Margues, já no comecinho de janeiro de 2019, né, a grande questão que se coloca pra mim é como operar aqui dentro, né, como desenvolver o trabalho, né? O museu, ele não tem um corpo de curadores, né, nem mesmo do seu acervo, né, essa organização não existe dentro do museu, mas o museu tem muitos técnicos, né, nas suas áreas de competência, sobretudo nos setores do museu, né, de documentação, de acervo, de restauração, conservação, enfim, o museu, ele é completo, essa estrutura, mas o acervo tava um pouco, tava deixado de lado, assim, em favor de exposições temporárias externas, né? Bom, com todo esse pensamento, toda essa questão de como trabalhar dentro de uma instituição, ficou muito claro pra mim que eu tinha que apostar, eu queria apostar em duas coisas, uma delas é acervo, né, o Margues tem um acervo de mais de 5 mil obras de arte, de um arco temporal que vem do século XVIII até a contemporaneidade, ou seja, pegando o acadêmico, o moderno, o contemporâneo, né, ele não é um, ele não é um acervo de arte moderna, né, também queria muito trabalhar a questão do educativo, pra mim, no museu público, ela é muito importante, assim, sobretudo no museu público, né, tive a sorte também de encontrar no museu um núcleo educativo muito bacana, assim, muito disposto a fazer coisas novas, a experimentar, né, e aí a equipe, de certa maneira, me recebeu bem, nesse sentido, e aí eu comecei a pensar de que maneira eu poderia operar dentro desse museu, mas trouxesse algum acréscimo, né, Rafa, assim, o que eu tinha colocado é que eu não queria que o museu, eu não iria para o museu se fosse para continuar como estava, né, eu queria desenvolver um projeto de museu, que projeto era esse? Eu não sabia naquele momento, eu não tinha um projeto, né, mas eu tinha algumas premissas, né, que eu vou comentar agora, e aí estabeleci que esse projeto de museu ia ser desenvolvido em processo, né, então eu entendi que o primeiro ano ia ser um ano muito experimental para ter essa tranquilidade de fazer alguma coisa não ficar legal, não dar certo, ok, recua, vai para o outro lado, é tipo um programa beta que não está finalizado, mas ele já está rodando, sabe? Bom, e aí, com isso, ficou muito claro para mim que eu tinha que estabelecer prioridades, aquilo tudo da crítica, né, o critério, o parâmetro, o enquadramento, a fundamentação, e eu achava, eu precisava dar uma direção para o museu mesmo, assim, e achei que viria calhar, por coerência com a minha trajetória e o meu modo de atuação, trabalhar como diretor curador, né, isso pode gerar, né, algum tipo de compreensão de que esses papéis idealmente não não cabem estar juntos, né, que tem que ser distintos, eu concordo, mas isso é possível em instituições, em sistemas artísticos mais robustos, onde você tem essas posições ocupadas, onde você tem essa especialização do trabalho, onde a estrutura organizacional está mais estruturada, vamos dizer assim, né, então, eu decidi entrar como diretor e também curador justamente para o entendimento de que a fundamentação conceitual, teórica, né, do que a gente ia colocar tinha tudo a ver com a gestão do museu, e as coisas se misturavam para o museu e ia responder a uma definição de ordem conceitual dentro do museu, que é, o que a gente vai fazer aqui, né, então, a partir disso, com isso eu não quis criar um slogan diretor-curador, tem outras instituições, né, que tem essa figura, né, assim, eu não inventei nada, não inventei a roda com isso, mas eu me valendo dela, estou me valendo dela por entender que nessa instituição onde eu estou no momento, ela é uma estratégia, ela é um modo de atuação, de pensar a curadoria de um modo tanto quanto expandido e interdisciplinar, né, a curadoria como uma estrutura, né, que envolve pessoas, processos, ideias, conceitos, agenciamentos, questões materiais, né, a curadoria também, a gente deve lembrar, ela sempre tem um horizonte de possibilidades, né, uma exposição a rigor, ela ocorre entre o ideal e o possível, a gente sabe disso, né, quantas obras eu vou poder dispor, eu tenho dinheiro para pagar o seguro, o transporte, enfim, essas questões, esse mundo material e real é um dado que recai sobre o resultado efetivo de uma exposição, diferente de um texto crítico, né, um texto crítico, você tem de um infinito, né, porque você não tem esses contingenciamentos. Então, ao chegar no Marx e ter isso muito, assim, em mente, eu pensei assim, eu preciso desenvolver um projeto sério, amplo e duradouro envolvendo o acervo do museu dentro de um pensamento contemporâneo em curadoria, né, e aí comecei a pensar nisso, né, tinha algumas referências que eram importantes para mim e devo citar aqui, né, que é o acervo em transformação do MASP, né, um projeto que é desenvolvido no último andado lá do MASP com acervo, com uma estratégia de rotatividade de obras e também tinha projetos de outras instituições, o próprio MoMA, né, o Artist Choice envolvendo convites para artistas desenvolverem curadorias a partir do acervo do museu, né, que isso também me interessa, essa questão, né, dos artistas curadores que a gente apontou aqui um pouquinho e eu pensei assim, vamos desenvolver então um projeto que se insira dentro de estratégias e abordagens do acervo, mas de uma maneira que coloque em discussão a centralidade da figura do curador, esse papel de autoridade e também as curadorias temáticas, né, ou a camisa de força das curadorias temáticas, né, não sendo contra elas, nem dizendo que eu não faço esse tipo de curadoria, eu faço, mas eu achei interessante repensar esse tipo de curadoria numa política de exibição do acervo, né, o que que era, Rafa? Era fugir da geração, fugir dos períodos históricos, era fugir das técnicas, desses escaninhos, né, que geralmente são convocados para organizar uma exposição mesmo, uma curadoria, né, e também eu queria desenvolver um projeto que tivesse, me permitisse me integrar às equipes do museu, né, e tornar elas participantes do processo, mas não só como pessoas que colaboram, participam, protagonistas do processo. Então, tinha essa série de premissas, eram interesses de ordem teórica, intelectual, né, que eu queria aplicar, e aí eu cheguei ao modelo do projeto, que se chama A Servir Movimento, que é um projeto em que a gente faz substituições, de obras, né, periodicamente, dentro do espaço expositivo, que a gente chama de viradas, né, qual é a próxima virada da exposição, na qual cada virada, cada substituição é de responsabilidade de determinadas pessoas da equipe do museu, e elas têm o poder de escolha e decisão, né, elas escolhem as obras que vão entrar e as obras que vão sair, e a palavra final não é minha, é claro que eu faço um acompanhamento, participo do processo, mas a decisão final é do grupo que está sendo protagonista daquela virada. Então, isso para mim era muito interessante porque também criava uma dinâmica de uma transversalização do processo curatorial dentro do museu, e também reconhecendo que as equipes do museu conhecem muito bem o acervo do museu, né, um acervo que eu conheço, mas de fora, né, de alguém que está chegando, que quer estudar esse acervo, quer conhecer, ou seja, me valendo desse rico capital, assim, de conhecimento dentro do museu. E aí a coisa começou como um jazz, assim, foi um improviso, assim, e aí eu estabeleci que isso marcaria o início da gestão, então eu assumi em janeiro, mas eu fiz um evento de posse em março de 2019, e aí lançamos esse projeto como um projeto que marca a gestão. E foi, e tem sido muito rico e intenso, Rafa, porque, vou dar um pequeno exemplo, né, do primeiro movimento que a gente fez dentro desse projeto. Eu, como diretor e curador, fiz uma seleção de obras, uma espografia, organizei a exposição com um conjunto significativo e representativo de obras, tentando indicar, assim, para as equipes para onde é que a gente poderia ir. E a segunda, a primeira substituição das obras foi do, foi, foi de uma, foi de uma dupla de integrantes da equipe do Margs, mulheres, né, e que elas vieram e apontaram para mim e disseram assim, essa exposição tem predomínio de artistas homens, brancos, né, tarará. E eu olhei e disse para elas, vocês entenderam tudo. É justamente isso, a sacada desse projeto é que cada virada seja uma resposta crítica anterior. Então, nesse primeiro movimento já foi assim, né, se tentou equiparar, né, assim, reduzir a presença de artistas homens brancos com o acréscimo de artistas negros, artistas mulheres, né, e é nesse sentido que começou um jazz, sabe, de uma tonalidade, assim, que a exposição vai ganhando a partir das suas reconfigurações, né, das novas relações estabelecidas pelas obras, né. O Educativo abraçou esse projeto com unhas e dentes, assim, e desenvolveu um programa público relacionado à exposição que permitiu a gente lançar a ideia de programa, lançar a ideia de programa público dentro do museu. Então, isso faz parte dessa gestão, ou seja, todos os projetos do museu têm o seu programa público, né, como um compromisso nosso de enriquecer, intensificar a experiência de uma exposição, de ela não ficar só atrelada à abertura e encerramento, ou seja, ela ser ativada, né, e isso envolveu uma série de convidados de fora do museu, colaboradores, né, tentando pensar, assim, Rafa, o museu como um lugar não só de encontro com objetos, mas um encontro de pessoas, um lugar de convivência, de estar junto, de entendimento. É muito louco eu estar falando isso agora no meio de uma pandemia, né, porque eu sei que tudo está caindo por terra, não sei como vai ser esse museu quando voltar, mas, assim, até então a gente estava operando assim, né, a gente estava fazendo as atividades públicas no espaço expositivo, né, diante das obras, não no auditório do museu, então a gente mudou até isso, não era mais no auditório que acontecessem esses encontros, era no espaço expositivo diante das obras, né, então, assim, começou desse jeito, assim, né, e aí eu fui, de alguma maneira, assim, mobilizando as pessoas, as pessoas foram tomando parte, se sentindo protagonistas, e quando havia, a coisa estava andando, assim, né, então esse foi o primeiro programa que a gente instituiu, né, ele não é uma exposição permanente, mas ele é um programa permanente, em que ele circula pelas salas do museu, ele começou no ano passado nas Pinacotecas, que são o espaço mais nobre e amplo do Mar, que tem uma escala grande, assim, né, depois no segundo semestre, por uma questão de programação, a gente desidratou um pouco, foi para uma sala menor, e agora a ideia, quando o museu retornar, é que a gente ocupe todo o segundo andar com esse projeto, né, seguindo esse mesmo modelo de uma curadoria compartilhada, então tem sido muito legal isso, assim, sabe, tem sido um experimento que envolve uma, os públicos, né, ou seja, se endereça aos públicos, porque é uma exposição que tem sempre, digamos assim, uma novidade, um dado novo, né, a pessoa viu essa exposição, mas daqui a um tempo ela tem um motivo para voltar lá e rever essa exposição com as substituições das obras, as outras relações e justaposições que foram propostas, né, então tem um certo apelo que também é importante, a gente precisa levar o público para o museu, né, muita gente às vezes tem a ideia de que o museu como o Margas, ele tem lá uma exposição permanente, aquilo fica lá para sempre, então por que você vai voltar ao museu se já viu a exposição, quando na verdade isso não acontece no Margas, né, então assim, porque eu também acho que o modelo de exposição permanente não é um modelo que me interessa hoje, porque ele muitas vezes vai afirmar certas narrativas, certos cânones que hoje a gente vem, né, discutindo e revisando, né, as hierarquias, né, o Margas, por exemplo, em outros tempos, no passado, ele tinha uma exposição, Rafa, que era assim, destaques do acervo, né, ou seja, você cria os próprios cânones dentro do acervo e das hierarquias, né, então essa exposição vem justamente para confrontar todos esses modelos que foram usados como estratégia de exibição de acervo. Esse foi um dos programas, tá, que é um programa que eu tenho muito carinho, até foi a foto que eu te mandei, assim, que eu acho que ilustra muito, assim, do que eu penso, assim, sobre o museu que eu gostaria de fazer. E no decorrer, nós fomos implementando outros programas, que eu gostaria de destacar, deveria destacar aqui pelo menos mais três, assim, né. O segundo programa que a gente implementou se chama História do Margas como História das Exposições, no interesse meu pelas histórias das exposições e também com uma sacada, assim, que eu acho que é uma sacada mesmo, assim, de entender que o próprio museu é conteúdo de si mesmo. O museu que foi criado nos anos 50, que vem até aqui, ele tem uma história riquíssima a ser abordada. O museu tem um conteúdo muito bacana a ser trabalhado, mobilizado, mexer com esses arquivos, esses documentos, né. Então, a ideia desse programa é revisitar, resgatar ou mesmo, remontar as exposições do passado, né, de modo a mostrar interseções entre trajetórias artísticas que se desenvolveram, né, dentro da institucionalidade do museu e também abordar a própria história do museu, né, em cruzamento. A primeira exposição que a gente fez desse programa foi uma exposição do artista Franz, que é aqui do Rio Grande do Sul, remontando uma exposição dele do comecinho dos anos 80, quando ele mostrou no museu pichações, né, e o museu naquele momento foi super vanguarda, vamos dizer assim, legitimou um moleque pichador como artista e pintor dentro do museu, né. Isso eu achei um dado muito interessante, uma exposição tanto quanto esquecida, invisibilizada, né, e o Franz hoje é um artista com trajetória madura, faz outras coisas e tal, e a gente resolveu remontar essa exposição, né, resgatar ela a partir de duas ou três fotos que a gente tinha daquela exposição, porque também a gente começa a perceber que esse interesse de documentar as exposições é mais recente, né, antigamente não... Falta muita documentação das exposições do passado, né, sobretudo imagens do espaço expositivo, pra gente entender como é que a exposição foi montada, foi pensada, e a gente começou, então, com esse programa, né, que tem esse interesse de abordar, então, a história do Marx e dos artistas em entrecruzamento, revisitando, recriando, mesmo remontando as exposições. A gente criou também um programa chamado Histórias Ausentes, que é pra... com o objetivo de abordar narrativas invisibilizadas pela historiografia da arte oficial, né, assim, fazer alguns resgates, né, e nós começamos com uma exposição de artistas chamada Tassílio Camilo, um artista já falecido, morreu muito jovem, anos, e ele faz parte da geração dos anos 80, então, ele era da cena do punk, né, fazia seus trabalhos usando mídias alternativas, precárias, efêmeras, e um frescor o trabalho dele, a gente pensar hoje, assim, né, a pesquisa de linguagem dos artistas, os modos de atuação, inserção, ele era um cara que fazia trabalhos com caixinha de fósforo, trabalhar com gravura, também, algo, assim, muito do it yourself, mesmo, assim, e um artista negro, né, e que não, ainda não havia ganhado, assim, um projeto expositivo de maior fôlego, né, e esse projeto teve curadoria de uma integrante da equipe do Margs, a Isis Abreu, que é uma curadora, uma pesquisadora, né, e que também eu identifico logo ao chegar ao museu e pensar, poxa, tu tem uma pesquisa sobre esse artista, a gente tem que fazer uma exposição, um pouco isso também, né, de achar o material legal com as pessoas, valorizar, assim, o que elas desenvolvem e dar vazão para essas coisas. E, por fim, a gente criou um quarto programa, né, que se chama Poéticas do Agora, com o compromisso do museu também de lançar alguns artistas, apresentar e lançar alguns artistas que estão trabalhando muito no agora, assim, né, assim, sobretudo com pesquisa de linguagem, interdisciplinaridade dos meios, né, então também de a gente entender que um museu de arte que se volta ao passado, ele também tem que estar junto à produção do agora, né, então essa temporalidade complexa me interessa muito dentro do Marx, né, trabalhar o presente, o passado e mesmo o futuro, né, projetar o futuro, assim, então é dessa maneira que a gente tem tentado, assim, desenvolver os programas expositivos, com esse entendimento dessa temporalidade complexa, né, de que esse processo histórico, né, que nos trouxe até aqui, né, ele é altamente questionado hoje, né, e que as instituições também são muito exigidas e cobradas, né, em como dão resposta a isso, né, a própria definição de museu está passando por redefinição, né, nas instâncias do Icon, né, de que o museu não é mais só um repositório de objetos, mas, mas é também um lugar de justiça social, né, essa é uma questão que está muito em debate hoje, né, de como é que o museu, né, dá vazão ou mesmo dá representatividade a segmentos inferiorizados ou mesmo marginalizados não só da sociedade, mas da própria história da arte, né, então a gente é nessa direção, Rafa, assim, tentando resumir um pouco, assim, que o esforço está sendo de tentar, não é inventar a roda, é longe disso, mas é colocar o Marvis numa operação atual, né, comprometida com as questões do presente, mas comprometida também com o passado, ou seja, com a história, né, eu sempre digo que a meu ver a história é interessante do ponto de vista do presente, de como a gente se dirige e olha a ela, né, então revisar os cânones, né, entender que há narrativas alternativas, né, acho que a gente coloca isso dentro de um pensamento decolonial, né, que acho que move muito os curadores das curadorias hoje, é um pouco nessa batida, assim, com certeza, assim, né, então o esforço tem ido nessa direção, assim. Não, mas é ótimo te ouvir e é claro que você parece extremamente apaixonado, né, com o que você está fazendo, você tem um prazer enorme em relatar, assim, foi assim, passou a Marte, foi maravilhoso, foi muito bom ouvir, eu ia falar sobre isso, esses quatro programas, já comentou, esse movimento, história do Marques como história das exposições, histórias ausentes e o Poéticas do Agora, eu ia comentar isso que, claro, estamos nesse momento, né, em julho, 17 de julho, no meio desse clima ainda de isolamento, vai ou não vai, no Brasil, não no mundo, mas especialmente no Brasil, isso, mas é interessante perceber, eu vinha percebendo isso à distância, tem muito tempo que eu não vou a Porto Alegre, enfim, mas eu vinha percebendo como que, desde que você entrou na direção, o Marques ficou muito ativo, digamos assim, nas redes sociais, não só nas redes sociais, mas também presencialmente nos programas públicos, né, que é uma coisa que eu acho muito interessante também de pensar a curadoria, não é só um fazer exposições, e claro, você como diretor, curador, tá nesse lugar, né, mas é pensar como que o museu em 2020, 2019, no momento em que há tantas redes sociais, há tanto celular, e WhatsApp, etc., como que o museu pode voltar, entre aspas, né, a ser, assim, um lugar do encontro, do debate, da discordância, da... E é muito bonito ouvir você falar e pensar também como que, enquanto diretor de uma instituição, você pode convidar pessoas que já compõem equipe permanentemente, temporariamente, a compartilhar a pesquisa delas também, ou ao mesmo tempo convidar as pessoas da equipe a repensar uma exposição aqui no Mar, no Museu de Arte do Rio, né, e eu entrevistei a Poliana Quintela na série de entrevistas, teve essa exposição sobre o Mar das Mulheres, se não me engano, né, em que as mulheres funcionárias do museu repensaram uma exposição do zero e apontaram para a curadoria que obras que passaram no museu elas consideravam importantes de artistas mulheres, então, isso foi muito bacana nesse sentido também. Queria contar uma coisa que eu acho que os setores educativos nesse momento estão sendo muito desidratados nas instituições, né, e que a gente está vendo que as relações de trabalho são muito frágeis e mesmo precárias, né, que são contratadas temporariamente e tal, no Marcos, a gente está fazendo um movimento ao contrário, a gente, dentro dessa reforma administrativa, a gente está ampliando o núcleo educativo, dando mais protagonismo, porque o educativo está sendo fundamental nesse momento de reinvenção, de repensar as interfazes com os públicos, né, e eu tenho, assim, total crença nisso, né, reconhecimento, então, nessa reforma administrativa a gente está fazendo um movimento que a gente está aumentando essa equipe e o núcleo que se chama núcleo educativo vai ser rebatizado para núcleo educativo de programa público, na verdade, só para consagrar o que já vem ocorrendo na prática, porque o núcleo educativo abraçou, assim, o programa público, então, deixou de ser um núcleo que se volta prioritariamente à mediação, né, das visitas das escolas, dos grupos, até porque, quando o museu reabrir, isso não vai ocorrer, né, então, o núcleo tem que se repensar também, então, isso está sendo bastante importante. É, o Margues, ele é um museu, então, que ele funciona num prédio histórico, isso também é importante dizer, né, um edifício, uma arquitetura, não estou mostrando a arquitetura externa, mas é um edifício histórico aqui de Porto Alegre, num arquiteto muito famoso, até o Hiderspan, que é responsável pela arquitetura de grande parte do conjunto do centro histórico aqui de Porto Alegre, ele era o prédio da delegacia fiscal, né, e o Margues, no final dos anos 70, desde o final dos anos 70, está nesse prédio, então, ele é mais um museu que funciona num prédio adaptado, né, diferente de outros casos que a gente já tem aqui no Brasil, de prédios que foram projetados para ser em museus, instituições museológicas, né, então, falo isso porque essa imagem, antes de falar do que está acontecendo aqui, permite ver um pouco dessa arquitetura, né, esses painéis expositivos, né, eles foram instalados, instalados, isso era um grande salão dentro desse prédio, e com esses painéis expositivos foram criados três galerias, essa é a galeria central das Pinações do Sul, o projeto da Serra de Movimento, e em cada um dos lados tem mais duas galerias, então, é um espaço mais nobre, solene, tem uma escala ampla, dá para fazer algo bem bacana, ali, um caráter mais instalativo dentro do museu, né, algumas obras até só podem ser apresentadas, e como a gente pode observar, né, olha o piso, né, o piso tem uma informação de decorativa e tal, é um prédio que tem muita informação de arquitetura, né, arquitetura do passado, de prédio histórico, então, ao mesmo tempo, é um prédio muito solene, então, e ele fica numa praça, aqui em Porto Alegre, na Praça Talfânica, onde há um ecossistema na vida urbana, né, acontece de tudo, né, dos vovôs que jogam dominó, damas, né, usuários de crack, prostituição, enfim, o ecossistema urbano acontece na frente desse museu, e uma questão que a gente tem pensado muito é esse lado de fora do museu, como trabalhar esse dentro, esse fora, a gente já fez coisas na rua também, no museu, convidamos artistas a fazer performance, isso me interessa muito. Por que eu estou falando isso, Rafa? Porque antes de chegar nessa galeria, eu sempre digo que o Margos oferece um desafio para as pessoas que não estão habituadas a entrar num lugar que não parece ser o lugar do qual elas pertencem, sabe, você, o simples fato das pessoas subirem a escada, passarem as portas, já é um, elas apareceram tantas barreiras, né, para entrar nesse museu que parece não permitido algumas pessoas, assim, né, por ser um espaço disciplinar, de controle, né, e tudo isso. Também porque quando você entra no Margos, a própria experiência de entrar no prédio é uma experiência estética, arquitetônica, né, de toda essa informação da arquitetura, solene, né, então você se movimenta nas duas escadas de entrada e você cai nesse salão principal que são as pinacotecas. Eu destaquei essa imagem porque eu ia falar do Servi o Movimento, né, que é um projeto bastante significativo, até vou contar uma piada, agora estou olhando aqui, eu lembro que quando a gente escolheu essas cores azul e rosa, foi meio na época que a Damares estava falando aquelas coisas de meninos e meninas, não sei o quê, tem uma piada interna aí também, a gente quis criar essa, né, essa dissolução das cores, esse embaralhamento de cores, então isso tudo é muito gostoso de fazer, né, as coisas incidentais que estão por trás lá que não necessariamente estão explicitadas no que a gente vê aí, né, mas enfim, só para contar um bastidor de como é que a gente chegou a essa concepção gráfica desse movimento, que é uma parte que me envolvo bastante também nesse design, gráfico, enfim, eu acabo atuando em todas as frentes, né, essa imagem sintetiza para mim tudo que a gente tenta fazer, tentava fazer no museu até então, né, esse é um dos encontros dentro do programa público da exposição Acervo e Movimento, né, e essa foi uma proposta do educativo de levar essas cadeiras ao espaço expositivo, de, em vez de a gente fazer o encontro no auditório, né, o Marcos tem um auditório bacana, onde poderia naturalmente e tradicionalmente ocorrer, a gente pensou, não, nós vamos fazer esses encontros no espaço expositivo, e esse programa público, uma das atividades que se desenvolveu em uma série de encontros chamava Objetos Comuns, Conversas Compartilhadas, né, então, nessa ideia também de criar uma horizontalidade, né, essa transversalidade, assim, então, peguei essa foto de propósito também para mostrar que não tem alguém num palco falando, né, ou num púlpito, né, se dirigindo a um público, não, eu estou ali misturado com todo mundo, né, as pessoas sabem que eu sou diretor ou porque me conhecem ou porque vem meu crachá, né, e a gente faz, assim, o convite, claro, antecipado, a gente divulga bem essas atividades, né, essa aqui até não foi a que eu tenho, a gente teve outras situações em que realmente lotou esse espaço expositivo e gerou problemas do tipo, questões museológicas, de contato, proximidade das pessoas nas obras, né, toda essa assepsia do museu, né, mas isso sintetiza bem, Rafa, que é isso, de tentar fazer o museu não só um lugar de encontro com objetos, mas de situações de encontro, de convivência, de estar junto, né, de compartilhamentos, que traga experiências, né, transformadoras, inclusivas, né, e aqui a gente tem um público muito diverso nessa foto, isso não era uma atividade comum, o museu, antes da nossa entrada, né, assim, não era muito comum acontecer, claro que aconteciam atividades, assim, mas isso é proposital, então é nesse sentido, porque eu olhando para essa imagem, Rafa, pensando que é tudo que a gente estava tentando fazer no museu, né, as pessoas sentadas no chão, me amarram ver essas coisas, assim, sabe, desprendimentos da galera, de querer estar ali, sabe, estar interessado no que está rolando ali, só que o que eu olho para essa imagem, ela me dá muita felicidade, muita alegria, assim, né, de exemplificar o que a gente vem tentando fazer o esforço, pelo menos, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando quando isso será possível novamente, então eu olho para essa imagem tentando projetar ela. Vai ser possível, sim, vai ter que ser, a gente precisa acreditar nisso, mas assim, imediatamente não, não é, Rafa? Sim, sim. Até por uma questão de responsabilidade no museu, né, de não ser louco, né, de incentivar as pessoas estarem nesse nível de distanciamento e tal. Vai ser possível, sim, eu acredito que sim, mas nesse momento não está sendo, então olhar para essa imagem nesse momento, que o museu está fechado, as luzes apagadas, né, na escuridão, assim, as exposições do museu estão todas montadas, quando a gente fechou o museu em março, eu optei por deixar as exposições montadas, conversando mesmo com os artistas que tem exposições individuais, e a gente achou que isso era interessante, porque a gente queria voltar com elas, já que elas foram interrompidas, né, então, quando o museu voltar, a gente vai voltar com a programação que estava anteriormente, e eu quero acreditar que tão logo a gente vai poder estar assim de novo no março, né, nesse encontro, assim, nessa situação de igualdade, assim, né. Eu perguntei para os meus primeiros entrevistados que conselho eles dariam para alguém estar começando na curadoria ou que quer ser curador. Então, vou te perguntar o oposto. O que você aconselharia um curador a não fazer, né, assim, o que você diria assim, olha, esse é o conselho do que você não deve fazer, ou que postura, ou atitude, ou pré-disposição, você não deveria ter, na sua opinião, sempre, enquanto curador ou curadora? Difícil, né? Deixa eu pensar, deixa eu ver se eu consigo dizer algo bonito ou minimamente inteligente. Ah, eu acho assim, Rafa, acho que cabe a um curador saber fazer escolhas também, né, acho que isso é importante, ainda mais uma constituição de trajetória, de carreira, de consistência, de coerência, acho que tem que estar muito atento a isso, né, com o que você pode, né, tem condições de desenvolver e para onde você quer andar, né? É claro que quando a gente está começando, né, a gente, é normal a gente aceitar as coisas, até para fazer as coisas, né, mas eu acho que é isso, acho que tem que cuidar, acho que tem uma coerência, né, assim, entre discurso e prática, né, sem dizer, vai para lá, vai para cá, mas acho que tem que estar muito atento a isso, né, e eu tenho muito uma conversa com alguns amigos artistas, acho que serve para os artistas o que eu vou falar também, a gente sempre fala assim, tem a corrida de 100 metros rasos e tem a maratona, né, eu acho que essa nossa atividade não é uma maratona, não é uma maratona, você pode até chegar na frente nos 100 metros, mas assim, é trabalho de longo prazo, é dedicação de vida, diria assim, eu não quero ser filosófico, existencial com isso, mas isso vai, é um trabalho de formiguinha, a gente vai constituindo isso, pelo menos do que eu percebo para a minha experiência, que não é uma experiência, né, uma experiência de anos recentes, assim, do que eu já entendi, assim, é que as coisas, elas têm um tempo, né, elas vão acontecendo, é claro que a gente tem que estar muito atento a oportunidades, né, não perder oportunidades, mas eu acho que é isso, entender que a, a coerência e a consistência se dão, não nos 100 metros rasos, mas numa maratona, é uma maratona cansa, a maratona tem alegrias, tristezas, né, momentos de alta e momentos de baixa, eu, é isso que eu, que eu esperaria de um, de um, de bons curadores, consistência e coerência, né, então, e é difícil isso, e é muito difícil isso, né, assim, porque, às vezes a gente pode estar numa instituição, às vezes a gente pode não estar, a gente tem carnê para pagar no final do mês, né, mundo real, assim, a gente tem conta para pagar, e, e como é que a gente vai fazer renúncias ou recusas, ou em favor de outras coisas, tendo essas contingências da vida real, mas, enfim, em tese, em modelo, né, eu acho que é isso, Rafa, assim, também vejo muito, assim, algo que não é muito a minha pegada, mas eu vejo que isso é cada vez mais, os curadores, é uma especialização, né, dos curadores, curadores, ah, meu interesse é mais específico, eu pesquiso fotografia, não sei o que, enfim, só dei exemplos de fotografia, mas é péssimo, mas enfim, curadores que têm interesses mais específicos, né, eu acho que em sistemas artísticos mais sofisticados, mais robustos, isso, isso é possível, mas no nosso, né, a gente é um pouco de tudo, eu acho que isso até caracteriza um pouco a nossa diferença, singularidade em relação aos meios artísticos do norte, né, eu acho que essa sobreposição de papéis que às vezes é criticada, ela é uma característica, ela nos compõe, ela nos constitui, ela é de ordem constitutiva, a gente, né, a gente é professor, é diretor, é curador, é crítico, a gente se movimenta nesses lugares, nesses papéis todos, porque é muito difícil a gente ficar num lugar só, né, e conseguir desenvolver uma carreira só, uma trajetória, o curador tem que saber fazer um pouco de tudo, né, pra ser um bom curador, assim, não é só escrever o texto, sabe, tem que entender um pouquinho de cada coisa, sabe, tem que entender de parte gráfica, de design, tem que saber falar bem em público, comunicar muito bem as suas ideias, isso também nem sempre é fácil, né, mas tem que ter essa clareza de pensamento, tem que entender de questões de logísticas, técnicas, né, de áreas específicas, eu no museu tenho aprendido muito quanto a isso, né, tem que entender de procedimentos, operações, enfim, tem que ter uma visão global da coisa e, idealmente, saber atacar em várias frentes, assim, pra conseguir comunicar as suas ideias de uma maneira mais potente mesmo, sabe, porque eu digo, o curador, cara, é o release, é o texto curatorial, é o convite, é o flyer, é os adesivos de parede, eu não consigo pensar um curador que não mete a mão nisso. Francisco, aproveitando que a nossa conexão não travou de novo, queria só dizer assim, que eu concordo totalmente, acho que a gente tem que jogar em todas as posições, acho que isso, na verdade, é um diferencial nosso das instituições do norte do mundo, mas, ao mesmo tempo, é um trunfo também, né, na medida que a gente tem uma visão muito ampla, agradecer o seu tempo, agradecer o seu interesse aqui na entrevista e desejar só o melhor, assim, desejar toda boa sorte nesse retorno pós-pandemia, seja lá quando ele for, e desejar toda sorte e energia também nos próximos planos, não só para o Marges, né, mas na sua vida, assim, como curador, como diretor, mas eu acho que, enfim, que as perspectivas que você colocou do museu são ótimas e acho que, enfim, é isso, né, tanto você quanto o museu estão, sei lá, crescendo, aprendendo, e aprendendo de maneira empírica, então acho que isso é muito legal, porque muitas vezes eu acho que as discussões sobre curadoria ficam muito num campo de uma teoria, de leitura, que é muito importante isso tudo, não estou falando mal, mas a gente esquece de um lado do dia a dia, né, é igual o campo da pedagogia, a gente lê, 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 na sala de aula e é o caos, entendeu, não tem nada a ver com o que a gente deu com a sala de aula, né, então só dizer assim, que eu acho muito bacana de escutar, até para quem vê esse vídeo perceber como que estar num cargo de direção, seja um museu com muita grana, blockbuster, seja um museu grande também, com menos orçamentos, de museu municipal, seja um museu federal, é sempre lidar com essas várias camadas, né, é sempre complexo, é sempre escutar muito, e é a maratona, não só uns 100 metros rasos, né, e é uma maratona em que muitas vezes você cai, rala e continua a correr, né, assim, porque essa imagem, essa comparação é bonita, porque não se trata de chegar primeiro, né, e sim de fazer uma maratona com alto e baixo e chegar num lugar que existencialmente te interesse, né, enfim, estamos aqui já terapeutizando tudo. Bom, para quem assistiu o vídeo até aqui, queria agradecer a presença virtual de vocês, lembrar que esse canal, Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora, se trata de uma série de entrevistas com vários curadores do Brasil, diferentes regiões, diferentes idades também, pensando suas práticas, então obrigado por assistir esse vídeo, assistam os outros caso não tenham assistido e até a próxima.